Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou aplicar um tratamento de terapia panoal para uma paciente com uma whole fit do joelho direito. Então, essa paciente apresenta uma patela alta e devido a uma sobrecarga mecânica do aparelho extensor, ela evolui com uma inflamação na gordura de whole. Ok? Então, vou aplicar algumas técnicas específicas para tratamento dessa whole fit. Vou deixar bem relaxadinho aqui. Essa é a primeira com uma mobilização patelada. Vou deixar essa aqui, ó. Estou em ponto? Não, estou em ponto, me avisa, tá? Primeiro, mobilizando a patela no sentido cano-caudal. Um grau de mobilização articular 3. Início ao fundo do arco do movimento. Vou associar com uma técnica também de mobilização da patela. Mobilização caudal da patela. Vou só deprimir a patela. Mobilizar ela no sentido caudal. E vou sustentar ela. Então, dando essa folga tecidual inferior na região da patela. Se o tempo tecidual inferior na região da patela é um minuto. Dor de desconforto? Não. Também posso associar também com a técnica de... Deixa eu bem soltinho na minha mão. Criar uma báscula na patela. Tirando uma folga mais medial. Tirando a pressão dos tecidos laterais dessa patela. Mesmo momento que eu associo com uma... ...medialização... ...com um componente de báscula... ...da borda medial da patela. Ok? E por fim, eu vou entrar com recursos analgésicos e anti-inflamatórios. No caso, com o uso do laser de baixa intensidade. E também... ...da terapia combinada... ...com um efeito analgésico e anti-inflamatório desse tecido. Ok? Um grande abraço a todos. Não deixem de inscrever o nosso canal. E até a próxima.